A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO 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 COMPLETE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL IN Erfahr A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NÃO NA ACVENなら A CIDADE NO BRASIL AOrodismo What do a menor da cida e se o o o o a grega, Efésios teria criado o primeiro ponto do que ser os primeiros, que ser o único de ajudante em suas tarefas. Segundo, Efésios teria criado as tribos, o que pese que tem uma roda de ouro, porque as primitivas são as lindas para as tribos dos deuses, que não há nada de descontentar. Então, esse também é um ponto que a Grécia me ajudava a tampar rindo, funcionava a ocupação dele, a fazer essas cordinhas que ele se soltou e me permitia, então, encobriar para mim. Aqui também, como referência, a gente tem o carnal do Jacques do Cançô, o Caracoliz, os japoneses do século XVII, os autômitos de Guedes alexandre Grossi, o escritor, o protagonista, o desenista. E aqui, também, essas referências, a que a gente vive também, transitando, como os vídeos, o crime, o calma vazia, o cenário liberatório, desenhos que a gente mesmo está pensando, e o festival. Bom, aqui é o vídeo de montagem, impressora, a terceira, o direct, mas não sabemos, é uma vez que a gente está estudando, é o nosso, é, a gente pula uma outra, né, de rádio líquido, e, enfim, está sendo montado também. Bom, e a segunda exposição, que eu não posso falar com as artes, ela trabalha dentro desse quadrado, é, a Priscila convivou várias artísticas, né, de artísticas, né, de artísticas também. Então, a primeira ideia, né, que surgiu, era da gente tocar umas garrafas, usando a habilidade orientada, né, né, tem uma música, seria uma interface falsa, né, mas, é, tocando também, dentro delas, indicou uma imagem, uma das músicas, né, que ainda está o dentro da habilidade da técnica, e as peças, a raiz, se daí, que foi a arte, né, a cyber machine, né, mas, é, também, que a gente está, assim, mais, com vontade de fazer a pesquisa nessa profundada, né, a informação, que é uma máquina de pegar vestido de recursos, né, ou brindos, aquelas duas, né, que são conhecidas popularmente, né, as duas de parte de direção, são as máquinas da machine, apostas, né, que é uma instalação, que serão maquiadas para propor sistema computacional, construída de utilização, de arte, design, computação, que pode ser vazio e legalidade oriental. Esse, que eu já estou vendo, pensado, com um outro projeto, que é uma parte, que a gente está fazendo com a ultimação, dentro com, né, se eu já sou maior, mas chamada da SBC, isso já estava assim, né, daqui a 100 anos. E, como eu pensei também, nós pensamos em levar para essa exposição, para que a uma máquina, né, que, aproximadamente, um recurso, nós já, já tem, né, para uma apresição, dentro dela, então, nós temos bolinhas, né, com marcadores, nós pensamos, para a realidade aumentada, na medida que ela, o, 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 o espectador, então, que ela passava, né, com a minha, e junto com a minha, com a minha, com a minha, com o vestido, de uma espécie de extinção, né, a gente está pensando, né, e eles, para a decisão, ou seja, com a minha, eles vão ter que pagar, né, com a minha, e a gente vai reclamar o caminho, então, para a outra, para a minha, e a minha, a minha, a minha, a minha a gente está pensando, né, o marcador, com, no caso, o mico-leão, que é uma espécie de extinção, e um, aí, a gente vai estudar outros, outras espécies, né, então, a, a, a técnica, né, de um marcador, né, tem, então, lá para o kit, mais sacra, né, que é uma, uma aplicativa que um professor, o Kira, né, o professor brasileiro, se encontrou, então, lá para o kit, né, que é só ter, né, mais acessível para a artista, também a gente se inspira muito, já fechou, né, essa atividade ambientada, né, apesar de não ser realidade ambientada, né, na época, teve um acesso no 34, mas teve que virar o jogo, é, e criou todo o sistema, né, é uma imagem, é virtual, mas não, não sobrepõe com a atividade, né, então, o kit, acho que já é uma tecnologia que a gente fez, é uma ferramenta, né, e algumas outras que, né, nós estamos mostrando, estudando também, isso aqui é já interface, né, sacra, né, porque, né, criou também interessante, né, ajudou bastante, tem o teste, os marcaduras, né, tem um programa 3D, também, software livre, né, que é um programa utilizado, tem Blender, né, tem um pinta de estudo também, que é mais simples, e, bom, alguns programas, né, de aplicativos mais, é, pago, geralmente, é o Netalha, que a questão é bem tranquilo também, de tocar a quantidade ambiental, né. Bom, o Laya, né, é a possibilidade também, que é só termino, né, da dispositivo módulo, né, já que eu acho que isso não tem, né, a gente também está considerando essa possibilidade, né, de visualização no espaço da exposição através do dispositivo módulo, né, do bichinho que vai ser, então, a pessoa vai estar colocando, com relação à existência, né. nos testes, já do Laya, na interface, né, que você tem um programa, que você instala, e depois você sobe, né, para as nuvens do seu trabalho. Bom, a ideia da acessibilidade pela arte, ela parte um pouco desse conceito de serendite, né, que tem como origem um ponto no qual três princípios de serendite, expulsos de seu reino pelo pai, realizavam contínuas descobertas em suas viagens. descobertas por acidente, por sacacidade, de coisas que, a princípio, não estavam buscando. Por exemplo, um deles escorre com um cavalo cego, com outro direito, andava sempre na beira da espada, e pelo lado esquerdo, já que lá a espada era uma jacominas. A palavra, recentemente, incorporada em um público bem, significa que, por uma descoberta, de forma acidental, já o que tem ou descreta muito valor para alguém, que seja a última. Pode ainda significar descoberta, também acidental, de alguma coisa que seja acabada. E a primeira exposição de arte computacional, organizada por Roberto, na Imatleta, no final dos anos 60, o qual o nosso primeiro, o nosso primeiro, que foi convidado a participar de cetronómicos e cibernéticos dentro. Então, a ideia da acessibilidade pirática, que envolve a DEMIF, a gente está partendo esse dispositivo de entrada, para que servos deficientes visuales, possam, então, visualizar aquilo que eles desenharem, ou fotografarem. Então, consegui ver a qualidade das mãos. E foi voltando nessa ideia. E, bom, aí a gente contou, já foi um pessoal que está aqui, lá de São Paulo, né? Essa impressora já montada, para saber como é que monta, né? E tem que ver melhor. Ela chegou quebrada. E aí, a calça, a gente estava montando, né? Praticamente, a impressora. E aqui, a gente já fez alguns testes. Então, com o pessoal que servo. E, a partir desse teste, né? Nós começamos a trabalhar, né? Com bolsistas, tá? Desenvolvendo essa parte. São quatro bolsistas, né? Desenvolvendo essa parte mesmo da leitura, né? Da... da identidade. A identidade tinha muito ruído. Aí, a gente está... Então, a gente está pensando já trabalhar com a ideia de fixo, como fez ele, né? Cubinhos mesmo. E montando, então, um pouco o resultado que você via, né? O programa está avançando. Ela já está fazendo as perspectivas. E, bom, com esse projeto, nós somos, então, o Ministério da Educação, né? E... E lá, nós encontramos um pessoal muito interessado nisso, que é da Secretaria de Acessibilidade. A Martinha, essa regra, com essa... Aí, ela, então, ficou muito interessada, assim, na perspectiva, né? De... De levar para as escolas, porque esse projeto é perfeito para a escola, né? Para ser inserido em escolas especiais, para sempre ter alunos especiais. Aí, eu fiquei interessada também, não só da gente levar uma coisa pronta, mas fazer um reclutamento no Brasil, um curso, até junto, um curso médio de educação à distância, que a gente tem um maior grau também, né? Um curso de especialização. E... Da metodologia, né? Que a gente está fazendo, né? É fazer um reclutamento. A gente tem que ter interesse para a escola de escola especiais de participar desse curso. E tem a vontade de mostrar alguma coisa na sua escola, para resolver um problema daquela escola, daquela região, daquela cultura. A ideia, né? A ideia, né? De uma coisa pronta. Se eleva, está sendo mudada pela própria intenção de que as pessoas sejam, talvez, pesquisadores desde a escola fundamental, né? de ensino médio, até a universidade. Para resolver problemas, o estilo como veio, né? Que é o contexto que, também, a gente está adotando. Então, no primeiro curso, a gente está construindo um curso comédio, não está levando nada pronto, nem o curso. Mas a gente só começou com a metodologia, né? Que a metodologia dentro da zona distante é interessante, que você pode incluir várias pessoas no Brasil que tenham mais ou menos problemas semelhantes, né? E que possam se ajudar. Que não seja só um artista, né? Que também seja de outras áreas, né? E tudo mais, para ficar na ideia da prática transdisciplinar, né? Mais do que disciplinar. Então, por aí, então, esse projeto que está caminhando, né? De uma coisa que a gente devalhe a pronta, né? No começo logo. Mas, claro, que isso vai poder ser de forma que tem, mas, claro, uma construção em conjunto com o que estão chamando de escola inovadora. Então, é isso. Obrigada. Aplausos.